E aí tamo de volta com mais Patron Kytos Eternal Wind and Lost Ocean bom eu peguei em off uns itens a um pedaço de lava e essas lavas aqui e eu vou entregar para as crianças aqui já tem problema entregar lava com uma criança eu vou entregar para elas vai eu vou ajudar as criancinhas aqui toma toma aí criancinha vou falar que esse cara aqui bom então acho que já você se preocupa com as crianças né continue com o espírito caridoso e ajude a melhorar na vida delas mais um pouquinho a droga não me deu nada bom vamos lá vamos fazer a missão da história no caminho a gente vai pegar mais coisa a gente entrega mais e tem para as crianças né embora o velho falou para gente entrar dentro da caverna e pegar um negócio de estilo não falou se eu não me engano ele falou algo assim eu vou tá pegando uma lava um máquina que eu não tenho certeza do que eu preciso fazer com magma mas eu acho que eu vou precisar do magma e o gelo vai servir para a gente eu vou ter que lutar de novo contra esses bichos daqui e cara vou lutar vai para a gente ganhar um xp maneiro vamos lá tira tira e a defendeu tá para a galera comentem nos vídeos é um pequeno ato para vocês mas para mim ajuda bastante eu agradeceria muito se vocês comentassem no vídeo e eu percebo que os vídeos de batem caídas eles costumam ter um número de visualizações bem fixo vocês realmente assistem o pessoal que e curte RPG né mas só assistir não é o suficiente né o ideal é comentar e comentem nos vídeos para que possamos ser um engajamento maneirinho e olha caramba nessa água e ainda bem que eu lutei aqui com esse bicho aqui e vamos pegar aqui carvalho vermelho caramba forte vamos lá e mata esse bicho aqui a vento vento água trevas e sócio dos breves esse bicho é forte contra crono quase que ele morreu e vamos lá e vamos lá e a e morreu caramba Certeza Vou usar só item base então Pronto Perdi nem HP Porrada Água Vai tomar Eu nunca pensei que o Hibari Posse ser tão bom em uma área Quanto ele tá sendo aqui Hibari tá muito forte aqui, maluco Toma isso Toma Cara, eu vou me destruir aí Luz e trevas Não ganhando nenhum Vamos lá Crono, Crono e Chakra Vamos lá Morreu É, Crono não dá dano nenhum aqui Nessa caverna Quer dizer, nem esse bicho, né Olha, Crono's Yell Legal Vamos pegar aqui O que é isso? É um gelo que não derrete? Obtive Flame Eyes Ok, eu tenho que levar pro velho Tá bom Deixa eu vir aqui rapidinho Água Yell Acho que eu vou deixar o Água Yell Vou tirar o Voz Não tá sendo muito útil não Eu vou tirar isso aqui Tiro esses queijos aqui Vou colocar mais skill de dano Deixa eu ver De água Provavelmente Deixa eu vir aqui Elemento Water Water Vou colocar um Crono de Yell Vou colocar mais um Aqua Yell Vou colocar duas skill de água Fraquinha Vamos lá Vamos lá Falar com o velho Sobre o item Que a gente pegou Agora que eu notei que o bicho tem um vulcão nas postas Interessante Vamos lá Vovô Sim, é isso Flame Eyes Costumava estar por todo lugar em asa Até mesmo o calor escaldante nessa caverna não consegue derretê-lo Agora Segure por um minuto Beber água Vou colocar isso aqui Desse jeito Que voa lá Isso não é neve comum Vindo de dentro desse Dessa máquina É Ice Flame esmagada É Flame Eyes esmagada Aqui, pegue Você pode congelar qualquer coisa com esse bebezinho Até mesmo a lava Vai em frente Prenda isso em um Magnus Ah lá Eu ganhei mais um Blank Magnus Tchau Eu vou pegar umas duas essências disso aqui Uma Cara, acho que eu vou pegar o máximo que eu puder Não é? Não vale a pena? Vamos pegar o máximo que eu puder aqui Eu não sei quando eu vou usar Deixa eu ver Eu não sei se eu vou precisar usar isso mais vezes Eu vou pegar mais um Eu vou pegar mais um Se eu não usar Eu vou vender pra criança lá Vender não, né? Eu vou entregar pras menininhas Que tão correndo lá fora Vamos lá Agora sim a gente pode passar Esse boi vai entrar em combate comigo? Não Não vou ficar lutando com todos os inimigos não Não precisa mais Ah mano, eu encostei no bicho Eu sou um idiota Vamos lá Tiny Prony Brilliant E pronto Maldito bicho Maldito bicho Ahm Orto Tronos Dark Heaven's Pillar Morreu Morreu Não morreu ainda Ok Água 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 Vento Morreu Toma Seis centão Na poça Trouxa Otahio Olha isso A good fortune Item de cura Eu vou pegar Vamos lá Vamos usar a lava Bom Vamos tentar o que o velho falou Vamos lá Olha só Olha E desceu os mosquitins Ah, dá pra descer aqui O que tem aqui Ah mano Eu quero testar os dois lados Vamos ver que tem aqui Tá, peraí, peraí, peraí Vamos descer aqui primeiro Eu não quero enfrentar Torno dos inimigos Ah, tem baú aqui galera Gold Earing Brinco dourado Ahm Catfish Bigode de gado Bigode de peixe Como é que é? Ahm Peixe bagre Ahm Tem que colocar aí Que nos personagens aqui Esse é pro Lude Legal Acho que aquele Catfish Earing Ele é pro personagem O Padmigão Não é? É Pra colocar o Gibari No nível 5 A classe do Gibari Pera, dá pra explorar mais aqui? Não, não dá não Tem que ir pelo outro lado A lava vai fazer um Ah, droga Entrei em combate A lava vai fazer um escorregadorzinho E a gente desce pelo outro lado Esse combo misturou todos os elementos Menos fogo e trevas Menos fogo e trevas Caramba Trono não é um dano com elemento bom Pronto, acabou Acabou Correu Mas quando vocês partem Inscreve A まuma Somos fogo e a lo fundo mazou um maco E a lobo で uma ideia que trofava com o cheiro do nível doido quer dizer com cheiro já é nível 2 né e eu vou tirar o conteúdo legal que ele troca e tudo né mas é uma habilidade que eu não quero usar o ataque e olha aqui a massa cara bonita e o item já se transformou para outra coisa né o item me tem que virou outra parada já é complicado e eu vou ver um negócio aqui eu vou tirar esse negócio de ataque normal e eu acho que eu vou colocar e esse aqui vou colocar um conchito o que eu vi nossa não tem elemento luz só tem trevas complicado vamos colocar esse bonequinho aqui colocar uns itens status para afetar o inimigo com debuffs é melhor do que ficar dando só dano né e aí caramba e tem combate com mosquito da tromba e vai tomar dano de vento e eu vou tá eu vou dar da regra esquina aqui mesmo sabendo que tá pouco dano nada bastante tona até vamos lá finaliza logo Ae, acabou O Gibari mata esse aí sozinho, não mata? Acho que o Gibari mata esse muskitão sozinho, vamos ver Água Trevas Água Vento O especial não vai... Ah lá, deu bastante dano, matou Eu sabia que ele matava sozinho Gibari é muito forte, cara Crimson Blossom, obrigado Vamos lá Não tem porque curar ninguém, só vamos E esses bichos aqui, hein? Caramba, não dá pra passar não Porto Vento Vento Água Só o Selecio Esse bicho deve ser ignorante E deve causar debuffs Caramba, eu passei... Ah, eu sou um imbecil Eu apertei a tecla errada Beleza, defendi tudo Que merda, hein? Passei o turno sem querer Não vou usar nada aqui não Ah, vamos lá Vamos bater no outro que tá mais fraco Esse aí tá morto Não, não dá pra passar não 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 Caramba, não mordeu 700 de dano e o bicho tá vivo ainda Beleza Água Aqua Yel Trevas E Heaven Spiller Eu acho que ele morre Ae, morreu Acabou Agora esse bicho não volta mais Ae Ae Magma Beast Beleza A fotinha dele é boa Vambora Vamos utilizar o gelo aqui Que o velho falou pra usar Aí Agora a gente pode descer e pegar mais ímpar Vamos ver Solar Saber Vamos salvar aqui Eu vou colocar o O O Nosso personagem principal Na party Vamos ver aqui Eu vou tirar o Mizuchi Vou colocar o Kalas Vou tirar o Lilde Vou colocar Agora eu tô pensando Eu vou deixar o Mizuchi É Gibari Mizuchi Kalas Perfeito Deixa eu ver aqui no deck do Kalas O deck do Kalas Precisa colocar essas armas aqui Deixa eu ver aqui Ele é meio Light Element Light Ó Tem Ray of Truth Tem isso aqui Tem um chip de unicórnio Que eu vou tirar Eu vou tirar esse Light L aqui E você Você Tem essa espada aqui Perfeito Vamos lá Kalas agora dá bastante dano de luz Olha Shelly Esse não é o colar do seu Que você tinha Sim Aquele que a Aimee roubou de mim no labirinto dos espelhos Encontrá-lo aqui deve significar que Eles não precisam mais dele Geldo Blame já invocou o guardião Eles devem estar em algum lugar Mais à frente Não temos muito tempo Vamos rápido Eita Meu amigo Alá Parece que conseguimos chegar na hora Sabina Sabina O que está fazendo aqui Como esperado Diácono e os outros falharam Mas eu temo que você chegou tarde demais O último End Magnus já foi despertado Ferrou O portão para a Rê será aberto Contemple a maldição de Malpécio Ah, nada bom Ferrou Enfim Eu obtive os 5 End Magnus Tenho uma boa olhada Caramba, ele fez uma exódia Não Pare Abra a grande porta Para as trevas Despertem Deus antigo da destruição Desperte Chovam o seu eterno poder Sobre mim O colar O colar O que é aquilo Hum Aquilo Não A parede entre as dimensões Está se rasgando O que é aquilo O que é isso É o castelo da tempestade Dos deuses antigos E os deuses antigos Por Hidra Todos os 5 Magnus Devem ter sido liberados O que aconteceu com o querido Calas e seus amigos Caralho, galera Uma invasão de demônios O End Magnus Não foi liberado completamente Qual o problema Por que o Deus não despertou Não Eu sinto o poder É quente Está queimando comigo É isso Esse é o hálito de Malpécio O sopro dele Caralho O que é isso O que é isso O que é isso Eu estou com medo Prono 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 Luz Saucer's Breath Caramba, doido Vamos lutar direitinho, galera Ele é fraco contra a luz Beleza Vamos lá Silver Solar Caramba, eu esqueci de usar Ah, ele é fraco contra a água também Beleza Faz sentido, né Estamos no vulcão Meu amigo Voltou mais especial Caramba Ele matou o Kalas O Kalas O Kalas está morto Ele matou o Kalas Isso está escriptado, não está? Ele matou o personagem Mano Deixa eu ver se isso aqui funciona Para reviver Redivir o Kalas Beleza Caralho Porrada Porto Porrada O cara matou um personagem Eu só tenho um item de reviver Eu nem me lembrava que dava para reviver Eu só usei porque foi intuitivo Ah, morreu de novo Eu vou tentar me defender com tudo que eu tive Morreu Ele vai usar de novo a habilidade Cara Não valeu a pena ter defendido nada disso aqui Ele matou o Kalas de novo, velho Está de sacanagem comigo, né Vamos lá Bate 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 Eu vou usar a skill de fogo aqui Já que eu não vou conseguir dar dano nele Cara, ele matou o Kalas, velho Complicado Água Será que ele vai ficar sempre matando alguém Não adianta nem defender o combo dele Porque ele mata você no final 200 de dano Caramba, nem dano deu Divine Seal Ué O que que isso faz? Acho que ele me matou já Ele vai matar o Gibari agora Ah não, deu veneno Tá, menos mal Menos mal Ahn Taca veneno nele Porrada Não tem Não tinha o que gastar ali Caramba Esse boss é insano, cara Vamos trazer o Kalas de volta à vida aqui Pronto Sem o Kalas não tem como Vamos lá Ahn Trevas Trevas Porrada Água Vou usar um especial Vou usar um especial zão aqui Ah, esse elemento ele é resistente né Ok Ele usou de novo Eu não sei o que que isso faz O que que isso faz? Nada disso aqui funciona Ele vai matar o Gibari Eu tô até vendo isso Não, não matou não Caralho Gibari Gibari Quinhentão, velho Vamos lá Água Vento Crystal Shot Caraca, não foi? Não saiu? Eu acho que ele ficou imune Por algum motivo Ele usou o Divine Sea Eu acho que ele ficou imune Porrada Acho que eu não vou usar nada aqui não Não vale a pena Vou guardar Pra combar Divine Sea de novo Caramba Pelo menos ele não tá matando a gente né Defende 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 Eu vou pegar o Resist Death Acho que eu não vou morrer Pra mais nada agora Se ele tentar me matar Não vai funcionar Droga Deu 400 de dano Cura Vamos curar os outros aqui É a melhor coisa que a gente faz Com cara Vamos lá Cura es Vamos lá T « D Vou T T T T T T T T T Nenhum desses meus... Olha isso, cara. Nenhum desses meus ataques vai dar dano. Eu tô com um monte de yells no inventário. 122, caramba. Ele vai usar Divine Seal de novo? What the fuck? O que tá acontecendo aqui? Por que ele não tá matando o grupo? Agora ele vai bater. Eu acho que agora ele vai me matar. Agora ele me matou. Nossa, selo do mal? O quê? Beleza, ele paralisou o Gibari. Menos mal. Paralisado não é morto. Porrada. Água. Vou tacar tudo que eu tenho aqui. Pouquíssimo dano. Isso aí. Continuo usando Divine Seal. É melhor do que me matar. Defende. 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 Esses itens de Resist Death são muito úteis, né? Poison. Caramba. Beleza. Tudo numa boa. Olha o que aconteceu aqui. Esses yells aqui estão atrapalhando a gente. Beleza, vou tentar curar o cara aqui. Tentar encher a vida do Gibari. Se eu não encher a vida dos personagens pra cima de 500, eles vão tudo morrer. Mato. Tá de sacanagem, né? Não tá vindo nenhum item aqui. Vamos lá. Trevas. Crono. Vou ter que usar fogo nele. Vou ter que usar fogo nele. Filho da mãe, vou ter que usar água no final ainda. E eu anulei todo o meu dano ali. E eu anulei todo o meu dano ali. Poison Pollen. Acho que é melhor... Caraca, mano. É melhor o Poison Pollen do que morrer do nada. E de novo eu não consigo atacar com Callas. Impressionante. Tem uns itens ali, tem espada ali, mas eu não consigo atacar. Isso me deixa puto. Olha isso, cara. Eu não consigo atacar. Defende. Caramba, velho. Me matou. Puta merda. Não tem como reviver ele, não. Vai ter que ser com esses dois aqui. Ah, vamos lá. Não tem como rezar o Mitsuchi. O Mitsuchi já era. Ele vai ficar morto. Se ele matar o Callas, já era. Meu amigo. O Callas tá quase morto, velho. Ah, mano. Tá de sacanagem. Vamos lá. Laranja. Se não curar, a gente não tem nenhuma chance, né? Vamos lá. Luz. 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 Voz. Luz. E vou usar um outro elemento aqui. Ele era imune a Chrono, então vai esse elemento aqui. 878 dano. Meu amigo. Não morreu. Mas a gente deu bastante dano nele. O elemento dele... Ih, cara. Defende. 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 É a única maneira de sobreviver. Defende. Caramba. Ele não vai matar o Ribari, porque a gente conseguiu defender bastante. Mas a gente tomou bastante dano nesse negócio aí. Beleza. Vamos lá. Vamos bater. Trevas. Água. Água. Dragon Uppercut. Chori Nukem. Toma. 400 e pouco. Não foi ruim. Poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. Meu amigo Morreu Cacete, cara Olha isso, velho Já era Cara, que voz nojento, velho Ah, morri Tentei o melhor que eu pude Vambora de novo Aí, vamos de novo Tentei melhorar o deck aqui do jeito certo A gente já sabe a fraqueza no skill Desse Desse Cú de cachorro aqui Talvez seja mais fácil agora Vamos começar combando ele ferrado aqui Só que se ele matar o Mizuchi A gente não tem como ressar ninguém Se ele matar o Mizuchi já era Ah, vamos lá Rock and Witch Porrada Water Blade Vamos ver o dano que vai dar Aí 769 Foi um bom dano Os itens de Resist Death Estão ótimos Mas Eu não posso contar com eles Acho que eu vou tomar a última porrada Já era Morreu Matou o Ghibari Eu nem devia ter defendido esse ataque Eu devia ter deixado ele me matar Vamos lá Vamos Ressar o Ghibari E curar ele Pronto Ressou Curou Perfeito Divine Seal Ok Eu acho que Divine Seal Deve aumentar o dano dele Porque ele foi ficando mais forte Gradulativamente Olha isso Cara Máscara do Ruti Se ele me matar de novo Eu vou ficar muito puto Puta que pariu Bateu duas vezes no mesmo boneco Cara Não teve como não Duas vezes no mesmo boneco Como é que sobrevive a isso? Como é que sobrevive a uma metralhadora dessa? Eu acho que eu só tenho mais um Ress Pronto 600 de dano Toma aí Fora que ele tem chance de matar o Kalas Tem chance de matar o Kalas de novo Ok Bate Bate Tira uma foto E reza pra não morrer Hora pra não morrer Eu não tenho nenhum item que me impeça de morrer Pra além dos que dão resistência à morte Vou continuar batendo nele Até vir o item de Red aqui Defende Ah Eu tenho 100% de resistência à morte Agora que eu usei aquele item ali Se ele tentar matar o Mizuchi Meu Deus do céu Cara Não tenho nenhum item Eu posso não Meu amigo 600 de dano Eu posso não morrer Pra skill dele Mas O dano que eu tomei foi insano aqui Vamos ressaltar o Ribari Por favor Não mate o Ribari O Ribari é especial Ah mano Vai se Não tem como atacar O Kalas ficou preso No loop infinito De item de defesa ali E ele tem bastante item de dano Tá Eu só não sei Por que ele fica com esses items bugados ali Agora ele pode atacar Defende 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 Light Aura Defende Vai matar o Kalas Quer ver Não Não matou não Estou vivo Você vai apanhar agora Irmão Toma 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 Vai tomar Toma Vamos lá Vou ter que usar isso aqui Vou ter que usar todos os elementos que mais dão dano nele aqui Mais um combo Especial Aqui Ok Foi um bom dano Mas pode melhorar É uma corrida de DPS isso aqui Cara Eu acho que já estou morto Mas vamos ver É provável que eu já esteja morto aqui Só não sei ainda Vamos ver Se ele usa Forfeit Online Não Ok Estou vivo ainda Não morri não Poderia ter morrido ali Mas estou vivo Vamos lá Cura O molequinho ali Boa Tira a paralisia dele Eu acho que saiu a paralisia dele Bate 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 Vai tomar um smash É o máximo De dano Que eu pude dar 990 Morreu Morreu Não morreu ainda Caramba Ele tomou muito dano Mas ele não morreu Vamos ver se ele vai me matar Eu vou tentar defender o máximo que eu puder aqui Ah já era Se ele usar Morreu O Gibari está morto agora Ah droga Deu 600 de dano no Gibari Fudeu mano Vamos lá Mizuchi Água Água Kevin Peeler O Gibari tinha dois itens de cura Poderia ter usado um ou outro Mas não veio nem um pra um Nenhum pra ele nos turnos anteriores Beleza Vamos lá Carne podre Porrada Não tem outra coisa pra usar Meu amigo Tô fudido agora Ele vai matar Ele vai matar o Pequenininho ali Opa bateu no Kalas Obrigado Perfeito Obrigado por bater no Kalas Melhor coisa que você pode fazer É bater no Kalas Obrigado Será que consigo ressaltar o Gibari? Não Nem pensar Pintão de dano Morreu Caramba mano Pera que o Gibari tá morto Caiu no chão O que está acontecendo? Não consigo controlar meu corpo Está se morrendo sozinho Embora eu odeie ter que dizer isso pra você querido imperador Os cinco End Magnus não 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 são A junção de um deus moribundo E um deus morto Melodia O que você está fazendo aqui? Você Melodia O que isso significa? Os End Magnus não ressuscitam um deus? Para ser mais precisa Os cinco End Magnus são pedaços separados de cinco deuses diferentes O que você está falando? Cada parte foi tirada do corpo de um deus diferente Malpecio renascido nesse mundo Foi feito através da invocação dos cinco deuses É um trabalho nojento Feito com partes dos corpos de deuses Fundidas juntas em um tormento Você teria pensado Você já imaginou? Vossa senhoria Que um mero mortal poderia testemunhar O toque de tal ser Que a loucura e a raiva dos deuses Deixariam você assim? Você De todas as pessoas Melodia Você me traiu Isso não é uma coisa muito legal de se dizer Meu querido imperador Você só tem a si mesmo pra se culpar Por ter Esperado tanto A sua ajuda Foi muito importante Para liberar os cinco Magnus De seus selos Não precisa se preocupar Eu vou cuidar muito do End Magnus E do poder do Malpecio Obrigado E até mais Vossa senhoria Maluco Matou o imperador Cara Melodia Matou o imperador Traiu o imperador Ah Faz sentido A família dela Sabia dos segredos Né Caralho Chega de enganações Você foi bem Do jeito que a gente planejou Pode vir aqui E pegar a sua recompensa Como concordamos O que? Então tinha um traidor Entre a gente Quem mentiu pro grande Mizuchi? Fale logo Seja lá quem seja você Não Pera aí pessoal Sou eu Eu trabalhei com a melodia Hã? Caras? Por que? Isso não pode ser Caras mentiu pro grande Mizuchi Então era você O Caras velho Caras Caras Você não tá falando sério Tá? Tô falando sim Você foi responsável Pela perda Do Magnus Em mira Exato Pera O Caras velho Na vila do confessionário Melodia E trombou em mim E caiu na frente De todo mundo Eu fingi Tela ajudado E coloquei o Magnus Na mão dela Eu recomendo que vocês Se comportem A não ser que queiram Liberar a fúria De malpéssio Bem aqui agora Ei Caras Você tá derrubando a gente Cara Mezenga Mezenga Você tá nisso também Não 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 Mezenga Não sabia sobre isso O que é pior Mezenga se opôs ao meu plano E recusou a cooperação Então colocamos um feitiço De apagar a memória Parece que funcionou Eu vou esquecer completamente O que aconteceu Desde que eu chamei Desde que eu fui chamado Para esse mundo Como espírito guardião Essas eram as palavras Que usamos no feitiço Fizemos o feitiço Em Mungaia Na floresta Em Sadalsud Chele Você se lembra do lugar Não se lembra? Calas Pare com isso Bom É tarde demais Mezenga Não dá pra voltar atrás Eu faria tudo para Vingar o vovô e a Fi Tudo Eu precisava do poder Eu queria ser mais forte Precisava do poder De um espírito Precisava de você Mezenga Mas acabou tudo agora Desperte Calas Despertar de que? Eu estou muito bem Você é que precisa despertar Não é a hora De você aceitar Sua realidade E voltar para onde Você pertence Mezenga Como assim? Pro YouTube? Eu passo a frente Calas Se torne o que você Sempre sonhou em ser Liberte sua mente E deixe o poder do Magnus Tomar o controle Permita-se ser tocado Pelo Sopro do Deus E você finalmente Renascerá Não Não Espera aí Calas Não toca nisso O que você teme? Eu tenho certeza Que você ficará bem Seu espírito guardião Vai te proteger Você não pode temer A loucura e a raiva De Malpécio Você tem que acreditar Calas Acredite no poder De Malpécio Não Por favor Calas Pare Calas Pare Mano Não adianta Cara O Calas Era o traidor Calas A asa dele Não Olha pra mim Essa é minha verdadeira forma Até que enfim Olha para as minhas lindas asas Estou completo Eu me encontrei Eu sinto o poder fluindo Dentro de mim O poder do poderoso Malpécio As chamas da vida Dos deuses Sim Meu querido Calas Filha da puta Você precisa Você já deve viver agora Eu não preciso mais Do poder de um espírito Eu obtive o poder eterno Dos deuses Me escute Calas Infelizmente Não tem lugar Para você Nesse mundo Ninguém precisa Mais de vocês Seu jogo acabou Volte para o seu mundo Agora Até mais Mezenga Foi divertido Como assim Doido Volte para o seu mundo Esse é o começo De uma nova era Uma guerra sagrada Está diante de nós O deus O deus O deus irado do desespero Malpécio O amaldiçoado Já despertou Do seu eterno sono Como assim O cara Virou milão Bicho Se aparecer Telinha de crédito Acabou a luta Não apareceu Telinha de crédito Beleza Ganhamos o Shadowgate Para o Mizuki Ganhamos um item Para a Shélia Ainda bem Que acabou a luta Ainda bem Que não apareceu Telinha de crédito Cara Ele me expulsou Do jogo O Callas Me expulsou Do corpo dele É a primeira vez Que o possuído Se auto exorciza Isso não pode Estar acontecendo O que eu faço Onde está todo mundo Caralho O Callas Era o traidor O personagem Quer dizer O personagem principal Sou eu Qual o problema Mimai Quem é Tem alguém aí Shélia O que foi isso Alguém chamou meu nome É como Se alguém Estivesse perto Eu estou aqui Eu conheço Essa voz É você Mezenga Sou eu Sim Não Não pode ser Sua voz Está sumindo Eu não consigo Te ouvir Eu vou possuir A Shélia Mezenga Se está aí Por favor Venha até mim Não me deixe sozinha Eu tenho que fazer algo Não consigo Só deixar o Callas Por favor Mezenga Me dê força Ok Eu estou aqui Mezenga Maluco A Shélia Eu possuí Nós somos Espírito Guardião Da Shélia Agora É você Não é Mezenga Sim Sou eu Eu ouvi Eu ouvi você Agora Posso ouvir Sua voz Mezenga Igual Callas Ouvia Eu sinto Como se uma luz Bem quentinha Estivesse dentro De mim É um sentimento Maravilhoso Obrigado por vir Mezenga Estou feliz Que você veio Caramba velho A Shélia cara A Shélia cara Que tristeza cara O Callas virou vilão Velho Cara Caramba cara O Callas é o vilão Da porra do jogo Vamos pegar a essência Essência magna Da água do vato Caramba Eu estou preso Eu pensei Que tinha acabado Tudo por um segundo Galera A Portaleza Imperial Como é que eu salvo o jogo Vamos Mezenga Estamos na Portaleza Imperial Em Itaca A capital Precisamos achar Uma maneira de sair Ó um baú Olha Fire Burst Level 4 Vamos lá Fire Burst Fire Burst Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar vento Não tenho habilidade de vento Eu vi aqui Element Fire Vamos lá Fire Burst Vou pegar Aqui Vamos pegar um fire Yael Pronto Fire Burst Parece uma habilidade boa De vento De fogo Vamos ver Vamos ver Outras celas Antes de ir embora O que tem pra cá Não tem nada pra lá Ok Parece que eu tô no quarto andar Da Fortaleza Não tá funcionando Vamos olhar em volta E ver O que que tá prendendo Esse aqui Cadê o resto do grupo Cara Eu preciso salvar meu joguinho Tem nada aqui Tem algo no vaso Não Ah lá Eita Ok Whisper in wind Eu acabei de tirar A habilidade de vento Do inventário E ver E ver Uma habilidade nova De vento O bagulho É complicado né Vamos ver aqui Deixa eu ver Elemento Pronto Não tem elemento Pronto Eu vou tirar a luz Tira 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 esse chip De merda Vamos ver aqui Um vento Wind Um Dois Três Quatro Por que que a gente Usaria esse pote De ar Ah Ele usa wind E é o também Então peraí Vamos lá Isso aqui Tira Ok Vamos botar isso aqui Vamos botar isso aqui Pronto Agora a gente tem um combo De vento aqui Que parece interessante Ele usa wind E é o várias vezes Esse pote Eita Essa explosão O que foi esse som Deio de lá Ué mas o que que aconteceu O que que eu tô aqui Pode ter Ficar parado aqui pensando Não vai nos levar a lugar nenhum Vamos dar uma olhada Mesenga Vamos Ah lá Eu saí do outro lado Eu não tava ali Eu não tava ali É na hora Que a explosão Aconteceu A cinematicazinha Me mostrou do outro lado Olha Spark hat Capel De pagulha Isso aqui É só pra ela É um item De defesa Só pra ela Ahm Tira Pronto O que que tem aqui Pra gente pegar Tem nada aqui Eu acho que o Guibari Deve ter explodido Alguma coisa né É o que faz sentido Ué Eita Porra Tem um buraco Na parede Nossa Estivemos esperando Por você Quem são Nós estamos Aliviados De saber Que você está salvo Siga-nos Por favor Cadê meus amigos Parece que eles já Foram levados De barco Podemos nos preocupar Com isso Mais tarde Por enquanto Devemos nos concentrar Em nossos meios De escapar Ah lá está ela A garota Fugiu Por favor Rápido Rainha Shélia Rainha Shélia What the fuck Rainha Shélia E por que que tem Um dragão Aqui galera What the fuck Rainha Shélia Velho E a asa branca Brilha Sua luz Sobre as trevas Quer dizer Se a asa branca Nossa Confuso Se o Malpecio Abrir as asas dele O mundo Vai desaparecer Sem nenhum som Engolido Por uma tempestade De caos Ah lá o Carlos Eu não peguei item Meu amigo Vou voltar Vou voltar com você Eu prometo Ah Sete mano Estou aliviado em saber Que você está segura Shélia Eu falei com você Vossa Alteza Falei com todo mundo Não fale assim Shélia Você fez o que pôde Você fez mais do que qualquer um poderia ter feito Por enquanto você tem meu agradecimento Por isso no caso Então o tio da melodia Não tinha nada a ver com isso O que aconteceu com você Não foi sua culpa Você não deveria se sentir culpada Está claro Shélia Sim Vossa Alteza Obrigado Meu amigo Que desastre velho Morreu Morreu ninguém né Mas o Carlos sumiu A situação é urgente Melodia e os homens dela Parecem ter trazido A capital imperial Ter tomado a capital imperial Minos das trevas Estão pulando no mundo Através de vórtex dimensionais Eles só estão atacando Em grupos pequenos Mas Estão causando caos Em tudo quanto é lugar Com sorte Nossa defesa ampla Está preparando para Os danos Está mantendo os danos Mínimo estado As três bruxas Têm ajudado a conter A invasão Lord Rodolfo De Sadalsud Está dentro da mansão Em pânico Caramba O que é entendível De uma certa maneira Dada as circunstâncias É demônios Vindo de outra dimensão É uma coisa complicada Ninguém está preparado Para enfrentar demônio Isso é tudo minha culpa Eu nunca imaginei Que a minha melodia De todo mundo De todas as pessoas Teria ambições tão horríveis Com certeza É minha culpa E eu não quero Nenhuma desculpa Eu não quero Nenhum perdão Por ter feito O que está Por ter Ter sido negligente E ainda assim Eu te peço perdão Por favor Lord Calbrain Agora não é hora Para se lamentar E arrepender Precisamos Determinar o que fazer Nós vamos ter Muito tempo Para lamentar E refletir depois Sobrevivermos E prevalecermos As palavras da rainha São verdadeiras Precisamos nos juntar E resolver essa crise Assim que possível Não temos tempo Para sentimentos De culpa do Fico Caraca Os monarcas São do caralho Eu entendo Preciso recuperar Melodia E fazer com que ela perceba A consequência De seus atos Eu prometo Que farei meu melhor Meu amigo Felizmente Paul Hidra Tem estado silenciosa Muito porque O selo Não foi aberto Completamente E Malpésio Ainda não despertou Completamente O End Magnus Contendo o poder Dos cinco deuses Antigos Liberar o poder Do End Magnus Com cinco partes De deuses antigos Não é uma tarefa fácil Precisamos agir Imediatamente Porque logo O Malpésio Estará despertado Completamente E os Minions dele Em Cor Hidra Vão lançar um ataque De fato Precisamos fazer logo Alguma coisa Ainda assim Eu imagino Como Melodia Pretende liberar O Magnus Ela vai precisar De poder Que rivalize Ao que está selado Quem no mundo Teria tal poder Meu amigo A gente está Fodido Chele Vai e resgate Seus amigos Quanto mais cedo Melhor Rainha Corellia Tem razão Não podemos Deixá-lo Na mão dos inimigos Sim Vossa Alteza A A A A aparição De Cor Hidra Criou uma pequena Rachadura Interdimensional Cinco em cada ilha Temos recebido Sinais de avistamento De Names De Mintaka Indo para cada uma delas Teus amigos Devem ter sido levados E estão indo Para lá e para cá Nas rachaduras Chele Infelizmente Não podemos Liberar tropas Para te ajudar No resgate Caramba Eu entendo Vossa Alteza Eu ficarei bem Sozinha Você tem certeza Chele Eu tenho Vossa Majestade Meu espírito Guardião Vai me acompanhar Eu entendo Então o Guardião Está com você Agora Desejamos Um Desejamos Um retorno Seguro Para você Por favor Cuidado Tenha cuidado Eu querei Vossa Alteza Vou voltar Logo Meu amigo Cara Ai cara Que desastre O Kalas Possuído É a pior coisa Que pode acontecer Como é que salva Essa merda Aqui Eu preciso salvar O jogo Eu preciso salvar O joguinho O que? Uma Máquima De uma Informação Nossa Eu peguei Um item Eu peguei Um item De informação Beleza Não lembrava Disso Vambora Bom Parece que Esse é o momento Que o jogo Nos permite Voltar Para o começo Fazer viagens Para lá E para cá Por aí vai Eu quero salvar Meu joguinho Eu acho que Ao sair Do castelo Eu vou poder Salvar Meu joguinho Vamos sair Caraca Cara Que bagulho Mais horrível O Kalas Virou vilão Meus amigos Foram sequestrados Eu estou sozinho Com a personagem Agora As coisas Não estão nada Boas Para o nosso Para a nossa História Bom galera Eu vou salvar O joguinho Aqui A gente se vê No próximo episódio De Batem Caicos Eternal Wings And The Lost Ocean E Eternal Wings A gente sabe O que é né Agora o oceano Perdido Será que a gente Vai descer Para a terra Eu fico muito Eu tenho altas Esperanças Por esse jogo Esse jogo Parece ser muito bom Obrigado Por terem assistido Comentem aí Esse foi o maior Plot twist Da história Do videogame Um dos maiores Um dos protagonistas Que tu controlou É o vilão Que bagulho bizarro Fui Tchau Obrigado.